Tô dividindo o sentimento Eu vou falar pra ele, que você é o amor da minha vida Eu vou falar pra ele, que eu não abro mão e se vier da briga Eu vou falar pra ele, que você é o amor da minha vida Eu vou falar pra ele, que eu não abro mão e se vier da briga Deixa que eu dar certo com ele Tô dividindo o sentimento, se enganando à toa Cê já sabe onde isso vai dar Vai acabar na cama fria, um beijo seco sem pegada E o meu nome você vai gritar E sem me perguntar, não nega nada Eu vou falar pra ele, que você é o amor da minha vida Eu vou falar pra ele, que eu não abro mão e se vier da briga Eu vou falar pra ele, que você é o amor da minha vida Eu vou falar pra ele, que eu não abro mão e se vier da briga Eu vou falar pra ele, que você é o amor da minha vida Eu vou falar pra ele que eu não abro mão e se vier da briga Eu vou falar pra ele que você é o amor da minha vida Eu vou falar pra ele que eu não abro mão e se vier da briga Deixa que eu me acerto com ele Tá dividindo sentimentos, enganando à toa, cê já sabe aonde isso vai dar